Fala meus amigos, boa tarde, beleza, belezura, estamos aí, mais um videozinho pro canal aí E aquele recadinho básico de todos, quem não é inscrito, já aproveita, se inscreva, dá uma forcinha pra gente Galera, tá meio sumido com o vídeo, né, porque a gente tá meio fraco de conteúdo Porque perdemos um dos nossos carros, né, estamos pela fé aí Esperando aí a seguradora cumprir com o papel dela Então, já tá hoje indo pra 28 dias, que eu tô sem meu carro Então, tamo com poucos conteúdos aí, mas aqui pra deixar vocês afinados aí o que tá acontecendo O Meriva, pra variar, me deixou na mão de novo Aí hoje a gente tá andando o que? De Celta, estamos em Celta Celta 1.0, duas portas E bichinho econômico, hein, bichinho é bom E o Meriva, cara, o que aconteceu? Ele tava falhando muito com a questão do combustível Não sei se vocês viram, tem uns vídeos anteriores, se quiser dar uma olhada aí Tem uns vídeos anteriores aí, eu mostrando os problemas que tava dando de... Se eu não me engano, acho que era o plug Da caixinha do GNV dele Então, ele tava com mau contato, o que aconteceu? Queimou a bomba de combustível Então, hoje eu devo estar indo lá buscar, já levei pro mecânico pra ele dar uma olhada pra mim E a bomba de combustível do Meriva deu BO Então, daí o que aconteceu? Eu aproveitei e pedi a sugestão que me deram Era colocar, tipo, um relê Entendeu? Um relê pra... Pra ele desligar a bomba de combustível quando tá no GNV Aí evitar o aquecimento e a queimar Porque se não me engano, acho que é a terceira bomba que eu troco, galera Três bombas já Do GNV não, não, da gasolina Então, galera, estamos aí atualizando vocês Estamos aqui no Celta 1.0 Potente pra caramba, carro econômico E é o que a gente tá fazendo as vira-volta aí Porque, olha, eu vou contar um negócio pra vocês Eu fiz um segurinho aí Eu tô só esperando pra ver o resultado do sinistro pra me pagar Senão a gente vai porrar pra frente isso Porque é complicado Eles me falaram que eu tinha direito a um carro reserva Por um mês Porque o que acontece? Você assina o contrato Você tem direito a assistência 24 horas e um carro reserva A alegação deles é que o carro reserva era 30 dias depois 30 dias depois do ocorrido Aí eu fico pensando 30 dias depois O que eu vou querer um carro reserva 30 dias depois que me aconteceu? Ou seja, se eu bato o carro Eu levo pra consertar Eu só vou poder pegar um outro carro 30 dias depois Ou seja, o carro vai tá pronto já Essa é a alegação deles É meio esquisito, né? Outra coisa Como o meu foi roubado Eu só posso direito a 30 dias Ou seja Eu rodava no aplicativo à noite No Uber, né? Tô sem rodar Exatamente por falta de De carro E mais essa ainda Então tá meio complicado pra mim É isso aí, galera Então as informações atualizadas aí pra vocês Pra manter o nosso Foco aí Hoje estamos aqui no No carrinho bom, cara Bichinho econômico Esse Celta aqui faz a média de 13, 12, 13 km por litro na cidade Na estrada faz uns 16, 17, mais Acho que tem mais Mas eu acho que ele tá com Eu não sei se o ponteiro dele tá colado, rapaz Você pode botar quanto foi de gasolina Eu boto quase todo dia pra não ficar na pista O ponteiro tá ali Colado em um quarto E não sai dali de um quarto Acho que viciou ali E é isso aí, galera Então só pra manter esse vídeo aí Um vídeo curto, breve Pra manter vocês atualizados Ah E vamos esperar aí Pra gente ver aí Logo, logo aí Tem que ter novidade pro canal aí, né Porque Sem carro a gente não pode ficar Então a gente vai correr atrás aí E vocês vão me dar umas dicas Ajudar a gente A encontrar um carro Na moral aí Beleza? Galera Dá aquela moralzinha aí Curta o vídeo Nos ajuda aí Se inscrevendo no canal Deixa seu like E vamos lá Vamos lá Estamos chegando a mil Estamos chegando a mil Ah, é outra coisa O vídeo tá chegando a mil Mas a hora que eu não sei Por que que não tá contando as horas Beleza? Então Fechou Galera Aquele abraço pra vocês Obrigado aí Pra todos vocês que me assistem Me seguem E Deixa Aquele abraço a todos vocês Valeu Fica com Deus Falou